E de produções de peri-peri para todo o Brasil Essa é mais uma na qualidade e de produções Você está em sua cabeça, você está em sua cabeça E de produções de peri-peri para todo o Brasil Você está em sua cabeça, você está em nossa cabeça Você está em sua cabeça, sai? Você está em sua cabeça Always, always Just got scared Always, always I'd rather choke on my bad decisions Than just carry them to my grave With you in my head Always, always, always You in my head Always, always Just got scared Always, always I'd rather choke on my bad decisions Than just carry them to my grave You in my head Always, always Always Always, always In your head Always, always I just got scared Always, always I know there's nothing left to cling to But I'm still calling out your name You're in my head Always, always, always Always, always I want seria Random There's no hope Any there's none pueden There's a big deal Which is Maybe 희